Aí, nessa noite aí é tudo com você Não sei se a galera que tá aí, que dança, gostaria de dançar um break Não sei se você que tá aqui dança um break Se você quiser colar aqui, ó Gostaria de deixar você à vontade, jenar com a gente Festejar assim, Jesus Cristo, porque é tudo, é conversando, mas é...